E hoje de manhã foi feita uma reunião por videoconferência organizada pelo governador Ronaldo Caiado para apresentar e avaliar os resultados desse estudo da UFG para vários segmentos da sociedade. A repórter Denise Parreira acompanhou essa reunião e traz os detalhes para a gente agora. Boa tarde para você, Denise. Oi, Michelle, boa tarde, boa tarde para todo mundo. Pois é, foi uma reunião à distância, uma reunião por vídeo, né? Foi organizada pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, e reuniu aí representantes de vários segmentos da sociedade, representantes dos prefeitos e também dos outros poderes, né? Poder Legislativo, Judiciário. Contou com a participação do Fórum Empresarial, Tribunal de Justiça, TCM, TCE, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e também a Federação Goiana dos Municípios, representando aí parte dos municípios aqui do estado. O objetivo da reunião foi apresentar para todas essas pessoas, esses representantes dessas instituições, os dados do estudo da UFG, desse estudo que a gente acabou de ver aí na reportagem da Leandra, né? A UFG projetou três cenários aqui para o estado, né? Cenários de evolução da pandemia do coronavírus e, no pior deles, se o isolamento social, o nível de isolamento continuar como o que a gente tem hoje, que está aí entre 36% e 37%, a gente vai caminhar para o pior cenário possível, que seria com cerca de 6 mil mortes no final de julho. Isso tudo foi apresentado, né? Com detalhes nessa reunião, no momento em que vários setores comerciais se mobilizam para tentar reabrir, né, alguns comércios, inclusive bares, restaurantes e shoppings. O presidente da FEComércio participou dessa reunião e apresentou as propostas do setor para abrir, reabrir os shoppings aqui do estado. A ideia, segundo ele, é de que esses estabelecimentos funcionem em horário reduzido e continuem com os cinemas fechados. Vamos ver. Que o funcionamento seja em horário reduzido, que as lojas funcionem, cinemas, entretenimento, atividades para crianças permaneçam fechados. Mantenha suspensos os eventos, qualquer tipo de evento que o shopping faz para trazer cliente permaneça fechado. Atenção especial para os bares, restaurantes e praças de alimentação. Aí tem todo um propósito, um propósito aqui. Funcionários de shopping e lojistas devem utilizar máscaras profissionais em contato direto com o cliente e devem adotar o face shine, aquela máscara comprida, transparente na frente. Então, além da máscara de tecido no rosto que nós estamos usando, aquela facial também. Funcionários de shopping que estejam em grupos de risco devem permanecer home office. A ferição de temperatura. Então, será utilizado termômetros para ferir a temperatura de todos que entram no shopping, funcionários ou clientes. Uso de máscara pelos consumidores e frequentadores. Ninguém entraria sem as máscaras. orientar os consumidores sobre a importância de desinfecção das mãos por álcool gel e lavagem com água e sabão, lógico, e isso seja disponibilizado. Aumentar a frequência de desinfecção das áreas públicas. Evitar operação de valet. Então, aquele procedimento que a pessoa deixa o carro com o motorista para estacionar não vai ter. Tenha que ter cuidado com objetos que dificultem ou que aumente o distanciamento e higienização do local. Fazer a troca dos filtros de ar-condicionado. Realizar controles de acesso de clientes estabelecendo distanciamento entre as pessoas. Isolar a área do shopping para reduzir o fluxo de pessoas. Algumas áreas serão isoladas. Cuidados na administração também, mantendo a limpeza de tudo. Valorizar e divulgar campanhas da saúde pública. Toda orientação da saúde pública será divulgada dentro dos shoppings. Sobre a discussão dessa flexibilização, a proposta que o governo estadual fez nessa reunião foi criar comitês temáticos que reuniriam os representantes de cada setor. Por exemplo, um comitê formado só pelos representantes de shoppings aqui de Goiás. Essas pessoas, junto com representantes do Estado, tomariam as decisões, né? Se decide reabrir, se decide permanecer mais um tempo fechado. E ficariam responsáveis também pelas consequências dessas decisões. Então, esses empresários responderiam da mesma forma que os agentes públicos, caso no futuro fossem questionados por essas medidas tomadas, né? Vamos ver a explicação da Procuradora-Geral do Estado. É muito importante que todos aqueles que forem nomeados representantes desses comitês, eles se baseiem em seus votos em critérios técnicos, científicos e jurídicos. Porque, recentemente, o STF, no julgamento das ADIs, em face da medida provisória do presidente da 966, o Supremo foi muito enfático ao reconhecer que não se responsabiliza o gestor que age de boa fé, desde que apoiado em parâmetros jurídicos e técnicos adequados. Então, assim, mais uma vez, a gente tem que entender que não é um juízo de conveniência e oportunidade. Então, aqui não é um juízo político. Nós vamos ter, sim, óbvio que nós temos todo um campo aberto para discussão, né? De como vai ser essa retomada gradual, mas nós temos que nos atentar que os estudos técnicos e científicos, eles deverão embasar todos os agentes públicos na tomada de decisão, sob pena de uma possível responsabilização no futuro. Pois é, no final da reunião, o governador do estado, Ronaldo Caiado, destacou esses números, esses dados, nessas projeções feitas pela UFG, pelos pesquisadores da UFG, e reforçou essa proposta do estado de criar os comitês para começar, então, a discutir ou tomar decisões sobre a reabertura dos comércios. Vamos ver. É importante que agora, com esse comitê, cada membro assinará a sua decisão com voto aberto e, ao mesmo tempo, ali já credenciado e nomeado agente turco. Como tal, nós teremos as deliberações conscientes e responsáveis para nós acharmos todo o tipo de solução necessária para o momento. Foi aí uma reunião longa, mais de duas horas, essa videoconferência, com todos esses representantes dessas instituições, né? Mas foi importante também porque com a UFG, os pesquisadores puderam detalhar, assim, com dados, né? E passar todas essas informações, essas projeções que, até agora, têm sido, eles têm acertado, né? Na evolução dos números da pandemia aqui em Goiás e que mostra, mais uma vez, se o isolamento social aqui em Goiás não aumentar, a gente vai, sim, enfrentar um colapso do sistema de saúde, o que vai acarretar também em milhares de mortes aí até o final de julho. Michele. Tá certo, Denise. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.